Spoiler, uma das primeiras coisas explicadas em Loki é uma guerra que acontecia no multiverso. O multiverso vai existir porque uma linha de tempo se quebra, criando várias ramificações de possibilidades. Cada uma delas é um universo próprio. Isso foi um evento muito importante nos quadrinhos chamado Guerra Secretas. Onde os Illuminati e a Cabal matavam universos para que a linha temporal deles continuassem a existir. Tudo foi resolvido quando o Doutor Estranho e o Doutor Destino rondaram vários níveis da realidade procurando uma resposta. A resposta era, vire Deus. O Doutor Estranho falou, não, não quero, muito poder. O Doutor Destino falou, opa, tô dentro. O Destino pegou todas aquelas dimensões que tinham sido destruídas e remendou em um grande mundo. Lógico que nada fica do jeito que tem que ser. Esse foi um dos atos mais importantes da Marvel há muito tempo. Foi tipo um reboot. Eles pegaram várias histórias de vários multiversos e ajeitaram ela. Foi assim que o Miles Morales veio do universo Ultimate para o universo oficial, como se ele sempre estivesse ali. E eu acho que é isso que vai acontecer com Mutantes. O universo Fox sempre esteve ali. O universo MCU sempre esteve ali. Vai ter uma guerra de multiversos. E eles vão se fundir. Genial.